Olá pessoal, como eu prometi, vamos retornar para o segundo vídeo sobre escape. Na verdade, vamos fazer um pouco mais completo. Vamos falar, além do escape, em todo o sistema do motor aqui. O que eu descobri com todas essas pesquisas, todos esses estudos? Os motores, eles passam dezenas de anos na bancada, com os engenheiros trabalhando para deixar o motor seguro. Então, vamos pelo menos permanecer com essa ideia. Não vamos mexer no interior do motor, porque vai tirar a vida útil dele. E ainda mais, o segundo ponto que é muito mais importante. O que que fazem os preparadores? Eles conseguem dar potência no motor para a arrancada, entendeu? Para a arrancada. Acontece que para voar, eu não preciso de arrancada. Meu motor pode sair sem arrancada, pode sair lentamente, pode subir o giro lentamente, que não tem nenhum problema. O que que eu preciso? Eu preciso de potência na final. Então, a curva do motor original de fábrica, é para ela dar uma força máxima em torno de 5.000 a 5.500 RPM. Aí que é o pico máximo da curva. Então, isso aí para mim é pouco. Eu não posso trabalhar aí, porque é muito baixa a RPM, por causa da potência do motor. É um motor de 4 tempos, com baixa potência em alta. Então, ele em alta, ele não tem muita potência. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar a curva para cima. Botar a curva para cima. Eu tenho que trabalhar acima de 7.500 RPM. Aí é que eu preciso da potência. Para eu conseguir maior potência em alta RPM, eu tenho que fazer um maior fluxo aqui. Entendeu? Eu tenho que fazer, entrar mais combustível e ar. E sair mais no escape. Esse que é o segredo dos motores 4 tempos da Honda. Eles têm que ter uma saída maior. E tem que ter uma entrada maior aqui. Para isso, eu tive que mexer muito. Muito. Tive que fazer testes. Fiz muitos escapes. Por exemplo, esse aqui é o original. É a curva original. Eu fui aumentando. Cheguei até esse aqui, olha. Foi demais. O que que é o correto? Esse aqui. Que é um pouco mais grosso do que o original. O original deve dar uns 30 milímetros. Deve dar. E o que eu consegui a maior potência? Esse de uma polegada e meia. Uma curva de uma polegada e meia. Eu tive que trabalhar muito nessa parte também. O carburador original não funcionou. Não dá essa potência. O que que eu tive que fazer? Colocar um carburador maior. Então esse é um carburador de twister. Trabalhando no motor de 200. A entrada de ar também eu tive que mexer. Notem que tem aqui esse filtro. Ele está trabalhando com mais ou menos 50% da entrada de ar. Desse lado. Do lado que o ar no voo não influencia. O ar influencia aqui. Se eu trabalhar aqui. Ele não vai ter muita influência do ar em voo. Então eu tive que achar essa janela exata. Trocar o gicle. Botar um gicle maior. Mesmo no carburador de twister. Não dá muita diferença no consumo. É apenas para que tenha um fluxo maior aqui. Esse fluxo é importante. Todos sabem que os motores de dois tempos. O escapamento é muito importante. É muito importante. O que se diz é que o motor quatro tempos não influencia nada. Mas isso não é verdade pelos estudos que eu fiz. Nada mais, nada menos do que um ano e meio pesquisando. Desde o último vídeo. Vocês podem ver lá a data do vídeo até agora pesquisando isso aqui. Então o que que acontece? Eu preciso realmente aumentar a saída aqui. Eu preciso aumentar. Não posso aumentar demais. Como eu falei. Eu coloquei isso aqui ó. Não funcionou. Então eu tive que achar. Exatamente a espessura dessa curva. Então esse segredo é apenas nessa curva. O restante do escape é original. Exatamente o escape original. Tanto da twist como da 200. O motor 200 utiliza daqui para baixo original. Na saída do cabeçote foi feito um polimento. Fizemos um polimento muito bem feito. Tiramos o máximo possível de material para dar o fluxo aumentar. Entendeu? Para dar uma saída maior de fluxo de gases aqui. Isso também foi feito e é muito importante que seja feito. As características desse escape para o motor 200 funciona exatamente igual para o motor de twister. Exatamente o mesmo escape com a mesma curva de uma polegada e meia funcionou perfeitamente no motor de twist que chegou a dar 85 kg. Claro, a hélice tem que ser 61 por 26. Testei com diversos tipos de outras hélice. Não consegui esse empuxo com outro tamanho de hélice. Vamos então fazer a medida de empuxo. Testei com diversos. Testei com diversos. Nós estamos falando de um motor de 200 cilindradas. Ok? É um Honda-Estrada de 200 cilindradas. Então, ele vai voar bem com um piloto de até uns 80 kg. No máximo. Uns 80 kg. Se você tiver mais do que isso, eu aconselho a você partir para um motor de 250, da Twister. E se você tiver mais de 100 quilos, pode esquecer esses motores. O certo é voar Hotax mesmo. Entendeu? Um Hotax 503, ou um 532, ou um 582, porque vai ser muito sofrido para decolar. Na praia até decola, mas é muito sofrido. E de preferência com a asa grande, com a asa 225, no mínimo 190, senão não consegue voar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Um agradecimento especial ao comandante Cléber Alves Adorna, de São José do Rio Pardo, um experto em motor. Se não fosse ele, eu não chegava onde eu cheguei em conhecimento dos motores. Ok? Até a próxima!